Bomba do C10, oficial Pensou Que eu não ia saber Daquela hora extra que cê foi fazer Faz o ar aí filha E a loja te mandou embora E a loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver E a loja te mandou embora E a loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Sim, eu fiz um prédio pra você Olha o que você pagou pra ver Que, 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 que Faz o ar aí filha E eu me deram o sur E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Mas você pensou Que eu não ia saber Daquela hora extra que cê foi fazer E aí, vai, vai, vai E a loja te mandou embora E a loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver E a loja te mandou embora E a loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Sim, eu fiz um prédio pra você Olha o que você pagou pra ver No céu Na maris e a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E aí, então, menina, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Nesse encontro nossa sorte grande Me fez vir de amores que exigiam demais Nosso laço tá bem amarrado Em folha de arru Desse amor foi banhado E a gente até balança, mas não cai Na mão tá presa na minha situação E olha que o balanço é bom demais O balanço é bom O balanço é bom Na maris e a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E aí, então, menina, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Na maris e a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E aí, então, menina, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Nesse encontro nossa sorte grande Me fez vir de amores que exigiam demais Quando a gente junta essa chefeira Aqui no canto imprensa Isso é bom demais E a gente até balança, mas não cai Na mão tá presa na minha cintura E olha que o balanço é bom demais O balanço é bom O balanço é bom Na maris e a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais Então, menina, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Na maris e a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E aí, então, menina, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Na maris e a gente vai A chora Galega safadinha, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor Vou te pedir com carinho Só pra você ver que quer Que quer no sigilinho Tô de frente, alongado e de perda de exigil Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Que eu quero escurei E ele me fez lutar, baby Me fez lutar, baby Me pega de quarto E vem no jardim De frente ao andar, tu bigordinha E nem assim Tu me fez lutar, baby Tu me fez lutar, baby Eu vou dar luxúria Sucesso Cibarã Faz o L, faz o L, filha Galega safadinha, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor Vou te pedir com carinho Só pra você ver que quer Que quer no escurinho Tô de frente, alongado e de perda de exigil Me chama de amor Pede com carinho E foca que eu gosto Que quer no escurinho E ele me fez lutar, baby Me fez lutar, baby Me pega de quarto E vem no jardim De frente ao andar, tu bigordinha E nem assim Tu me fez lutar, baby Tu me fez lutar, baby É muito sucesso Vai começar a luxúria E a conta é de cada E eu vou amor Faz o L, faz o L Tá curioso Quer saber se o papai tem um bastante Você tem gesto e porque tem muito interesse Diz que eu respondo A sua pergunta Vai virar de gosto pra eu avaliar a segunda Quer saber se o papai tem um bastante Você tem gesto e porque tem muito interesse Tu acha que eu respondo A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar a segunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Oi, que delícia! Por que você quer saber que eu tô solteiro E ninguém é só pra desfilar na minha vontade É muito luxúria, sucesso! Eu quero saber se o papai tem uma sede Você tem gesto porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua ponta Eu quero saber se o papai tem uma sede Você tem gesto porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua ponta Eu quero saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô laboral Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E lá da caixa, eu sempre avisto ela Lá da caixa, eu sempre avisto ela Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca Otaca perereca Otaca perereca, neguinha, vá, 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 vá Você que é famosinha, te acompanho lá no Insta O posto é story, caixa vai colocar Bota licença aí, e você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te sorrar Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca Otaca perereca que o menor Uniquinha toca perereca que o menor vai atravessar Você, filha, vá, vá, vá Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca que o menor Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca que o menor te atravessa Otaca perereca que o menor te atravessa Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Então senta, então senta, então senta Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta, então senta Tento com amor, porque sem amor as outras não Ela senta pra escara de mal e já sabe da conduta Ela senta pra escara de mal e já sabe da conduta Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Eu já no chúri, sucesso, se morrer Tento com amor, porque sem amor as outras não Então senta, então senta, então senta Tento com amor, porque sem amor as outras não Então senta, então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Eu já no chúri, sucesso Ela me olha com maldade Se é que estuda hidromassagem Me desculpa por caidade Eu te provoco de verdade Ela tá feio, fode bem Nunca pra ter um neném Quem eu tá dentro da alde Quer fazer jovem, disse que ela dançou a pelada Enquanto eu quero por isso que ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei pandorão Que eu souber de nada Ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora Só eu te faço gozar Opa lá no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chamada de gin Sufa velado da lanche Ela bate do dote Sai de lá pra sentar pra mim Picadilha de uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas o maluqueiro responsável Fica de que eu tô na complicadilha Ela veio com o papo furado Se aproximando Piso no quadro do iPhone Ele usa a boladarinha Bozada da minha Pra ganhar o meu telefone Cuidando com a safadeza É fiel, assaltada Braba e maluca Se ela fica sabendo Você tá fodida Que a liga é bruta Opa lá no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chamada de gin Sufa velado da lanche Ela bate do dote Sai de lá pra sentar pra mim Picadilha de uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas o maluqueiro responsável Fica de que eu tô na picadilha Ela veio com o papo furado Se aproximando Piso no quadro do iPhone Ele usa a boladarinha Posada na minha Pra ganhar o meu telefone Fumaça pro ar Fumaça pro ar Fumaça pro ar Paguei direitinho pra você Sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Tá perdida por aí Querendo aventura Em plena madrugada Buscando prazer Segunda a segunda Tá na bagunça Mas hoje ela procura Só pra fuder Foi tudo que ela deseja E ela conquista O abraço do problema Sempre age com frieza Paga bandida Chega roubando a cena Pelo de aluxúria Sucesso Fumaça pro ar 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 Loxônia! Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue e dá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta o que eu acho Dessa bunda eu adoro, eu me amarro Bonito, cheiroso e rico Porque choras cai o castro Bitch, conta do dinheiro pro de quieto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de beck pro quartete Bitch, cria original, ouve só o Edo Bitch, senta pros criados da Man Street Bitch, você gosta mesmo, é diesel wing Bitch, marquinha de vida tá no pique Bitch, joga pra tropar no lento chique De la corte, tô na dura, passando de mil e do centro Tô na laje de marola Bota pra subir setenta Eu que achei de falar sério E mesmo assim guardinha chora Incomodado com minha grana Que você só pode olhar Minha glock faz par Pra cima pro zinho de mim Você niga não me testa Você não é meu amigo O lino tá cheio de ódio Tu vacila um mandadão Contratante tá ligado Essa chama é o gordão Contratante tá ligado Essa chama é o gordão Pussy, 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 pussy Te deixo molhado igual piscina Pussy, pussy Cê tá por cima, vem cá menina Pussy, pussy Esse alemão é um pussy, nigga Pussy, pussy Quê, 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 quê? Bitch Bota é do dinheiro pro tiquete Bitch Meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch Me chama de Mac pro quarteto Bitch Cria original, ouvi seu uedo Bitch Cita pros criar da Main Street Bitch Você gosta mesmo, é de swing Bitch Maquinha de fita, tá no pique Bitch Joga pra tropar do nego chique Bitch Me dá luxúria Quê, quê, quê? E a culpa de Ricardo e Rafael Moura Vai começar a luxúria Sucesso Tá me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando terror Saudade da quica da malvada Dá a cita da malvada Gostosinha de voz Saudade da tua voz Saliente falando inocente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de malreta Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de malreta Do outro, você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você joga Eu me senti do carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto bota do terror Saudade da quica da malvada Tá acerta da malvada Gostosinha de voz Saudade da tua voz Saliente falando inocente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de malreta Do outro, você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com essa cara perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de malreta Do outro, você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com essa cara perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Sucesso E é muita luxúria E a culpa é de Ricardo e Rafael Moro Essa menina é um puro talento descendo E joga a mozinha pro alto quem tá enlouquecendo E essa menina é um puro talento descendo E joga a mozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Robina gostosa no beat ela encosta a rebola no piquenita Escuta a batida do lado ela vira dançarina É doida pra citar 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 Essa menina é o puro talento descendo Joga a bolsinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento descendo Joga a bolsinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Minda gostosa no beat ela encosta rebola no pique edita Escuta a batida do nada ela vira dançarina Doida pra citar Doida pra citar Doida pra citar Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou a ideia cuidado não se apaixona Falou que era treinada só se movia uma vez O que aconteceu que ela tá querendo E tem que ir Não entendendo nada E a malvada não aceitou E ainda ficou apaixonada Botei geladinho, botei a traseira frente E botada no coco e batada diferente Eu já não choro é sucesso Eu já não choro é sucesso Chegou na minha cama com barra de bandidona Chegou na minha cama com barra de bandidona Botei geladinho, botei a bolts Botei geladinho, botei a traseira frente E botada no coco e batada diferente Ela chutou na bota, bota, botadinha saliente Chodou na bota, bota, botadinha saliente Botei geladinho, botei a braseira frente E botada no cã que batada diferente Ô Patrícia gosta de bandido, quer fumar comigo Hoje ela conhece o perigo, disse que sabe dos meus artigos E dela eu virei vício, sobe do robô pra dar um giro Coração gelado abaixo de zero, e na boca dela eu sou o rei do sexo Por onde eu passo fazendo sucesso, hoje eu tô de boa mas passei o reflexo E na rua do rodão da madrugada, fazendo dinheiro usando minhas palavras Vagabundo não entende nada, cada nada joga na minha cara Conta do que te tá estofada, hoje eu tô de férias no Brasil inteiro Rapazinha, tô de riro, cadê meu isqueiro? Nós toca fogo no balão, o mar não tá pra peixar as piranhas que é o malvadão Tudo de lacoste, de dredeira e de cordão Acromado, meu pescoço avaliado em uma noção Não se ilude não, sigo fé no pão Fé no pão E a culpa é de quem? E a culpa é de quem? E a culpa é da luxúria, sucesso! A Patrícia gosta de bandido, quer fumar comigo Hoje ela conhece o perigo Disse que sabe dos meus artigos Que ela é vira e vício Sobe do robô pra dar um giro Coração gelado abaixo de zero E na boca dela eu sou rei do sexo E por onde eu faço, fazendo sucesso Hoje andou de boa, mas passei o reflexo E na rua, no hotel da madrugada Fazendo dinheiro, usando as palavras Macapunto não entende nada A danada joga na minha cara A conta do que te tá estofada Hoje eu tô de férias no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, cadê meu isqueiro? Nós toca fogo no balão Opa, não tá pra beijo As piranhas que é o malvadão É tudo de lá, corte de dedeira de cordão As gramas do meu pescoço Avaliada na mansão Não se ilude não, fé no pão Se você um dia se arrefegear Se você um dia me querer voltar Não vai saber a dor do preço que eu tive que poder pagar E aí você vai ver O quanto dói amar E não ser correspondido A altura de entregar o coração Eu sempre quis o seu bem Te entreguei o meu amor e o coração também Apostei todas essas fichas Desse seu amor E só me enganou E só me iludiu Me desnorteou E o meu coração partiu E vai pagar o preço de toda dor Que me causou Que é, que é, que é, que é Mas se você um dia se arrepender Se você um dia me querer voltar Não vai saber a dor do preço que eu tive que poder pagar E aí você vai ver O quanto dói amar E não ser correspondido É a altura de entregar o coração Sim ou não E encontrar sua felicidade De dia, velho Que no meu bolso tem E é luxúria E eu Sempre quis o seu bem Te entreguei o meu amor e o coração também Apostei todas essas fichas Desse seu amor Que só me enganou Só me iludiu Eu me desnorteou E o meu coração partiu Vai pagar o preço de toda dor Que me causou Se você um dia se arrepender Se você um dia me querer voltar Não vai saber Não vai saber A dor do preço que eu tive que poder pagar E aí você vai ver O quanto dói amar E não ser correspondido A altura de entregar o coração Não vai saber Não vai saber E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Faz o deboche Faz o coraçãozinho Joga de lado 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 Faz o deboche, ou joga devagarinho, ou joga de lado, ou joga de lado, ou joga de lado Ela joga de quatro, joga de lado, ela joga de quatro, joga de lado, joga de quatro, faz o coraçãozinho Ela joga de quatro, joga de lado, ela joga de lado, joga de lado, joga de lado Ela joga de lado, 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 joga Imagina que você não atendeu, mandei mensagens e não respondeu Ficou zangada comigo, o que foi que aconteceu? Cê sabe, nosso lance é proibido, eu sou solteiro e você tem marido E tudo fica no sigilo, e tudo fica no sigilo Mas foi só te ver que eu não aguentei Eu esqueci do mundo e tudo e te beijei Você se agarrou em mim e disse que tá tudo bem Meu bebê tô com saudade, e aí eu perguntei Me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Você, eu e você, me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Você, eu e você, me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Mais foi só te ver e eu não aguentei Eu esqueci do mundo e tudo e te beijei Ela se agarrou em mim e disse que tá tudo bem Meu bebê tô com saudade, e aí eu perguntei Me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Eu, eu e você, eu e você, me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Eu, eu e você, eu e você, eu e você, me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Me diz aí bebê, aquele love gostosinho Eu e você, eu e você, me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Me diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Alô amor, não, vamos fazer aquele love gostosinho Sucesso Sucesso Tá começando o churinho, vamos lá Você está vendo que eu queria que nós desse certo Mas vai andorinha, só você sabe que não faz verão Se quiser, tô te esperando ali de peito aberto Mas se não quiser, eu tô voltando pro bailar Lindo lança na boca das bebas Deixa elas molhadas, vou cá pra sentar Na peça dos crias da boca Que vive a vida louca E elas quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catucando gostosinho Vou machucar Só pra tu lembrar de mim Deu catucando gostosinho E essa rabo que eu vou dar de paquete Ainda não me deu ser doida E pra tu lembrar de mim Você tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz geral Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô batendo pro bailão Vindo lança na boca das febras, deixe elas molhadas Louca pra sentar na peça dos guias da boca Que vive a vida louca e lógico é gozar Eu vou machucar já um pouquinho, é pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, deu machucando gostosinho Eu vou machucar já um pouquinho, é pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, deu catucado gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, é pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, deu catucado gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, é pra só Isso que delícia, joga no machucado E filha, vababá, vabá Vira essa raba aí, agora faz o N, meu amigo, faz Que delícia Que, 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 que Vai Vou machucar já um pouquinho, é pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, deu machucado gostosinho Vou machucar só um pouquinho, é pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, deu machucado gostosinho Vou machucar só um pouquinho, é pra só se focar Vou machucar só um pouquinho, é pra só se focar Opa, essa malvada, ela só quer chocadão 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 Eu quero ter você ao meu lado Eu quero ter você ao meu lado Opa, essa malvada, ela só quer chocadão Oh, venha meu amor, tô aqui Aqui, braços abertos pra ti Oh, meu bebê, vem Te quero, meu bem Te quero aqui Sentado pra mim Oh, meu bebê, vem Te quero, meu bem Sentado pra mim Oh, 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 oh Eu quero ter você ao meu lado Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Eu quero ter você ao meu lado Eu te encher de ge anejar amanhecer Eu te levar de sela a noites de prazer Eu quero ter você ao meu lado E oa tarrapa vem que tá bem gostoso Joga a raba que o pai só tá nervoso Vai malvada, joga a raba Sou socada, socada braba Joga a raba, vai que quero bem gostoso Joga a raba que o pai só tá nervoso Vai malvada, joga a raba Sou socada, socada braba Eu quero ter você ao meu lado Eu quero ter você ao meu lado Vou te encher de beijo em cada amanhecer Vou te levar as estrelas, noites de prazer Eu quero ter você ao meu lado Eu quero ter você ao meu lado Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso, eu na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Eu sinto é fudeca, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso, eu na camisinha de chocolate Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso, eu na camisinha de chocolate Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso, eu na camisinha de chocolate Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso, eu na camisinha de chocolate Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso, eu na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Eu sinto é fudeca, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Poupiu e tic tac, dovinha fica à vontade Pode ser tá gostoso Chiqui-tac, pode tentar à vontade Piu na cabizinha de chocolate Chiqui-tac, deve ficar à vontade Pode sentar com os tozinhos na cabizinha de chocolate Piu A Lila é a show vivo pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autolívia Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá Eu não acreditei Pedi que escutei que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então, já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Pedi que escutei que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então, já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, veio meu coração Você me machucou, veio meu coração Savage, táima, chama né E retirada juntei Você me machucou, veio meu coração Ah, deixa eu far lá Porque é a indisponição Eu não adoro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL